Muito bom dia, muito bom dia, é o Sandro aqui falando com vocês, do canal Conceito Digital e também do canal Aplicativos BR. Muito bom dia para todos, aí um bom começo aí de dia, um dia muito abençoado, com muita alegria, muita paz, né? Muita prosperidade na vida de todos. Só um chamado aqui nesse vídeo. Vou estar postando um vídeo no meu canal, no outro canal, o link vai estar aí abaixo, que é o canal Aplicativos BR. E eu vou trazer uma dica de como ganhar dinheiro ouvindo música. Você vai ouvir música no teu celular, vai deixar rolando a música ali e você vai ganhar dólar no Paypal, tá? Mas esse vídeo, esse tutorial, eu vou estar mostrando no outro canal, que é no canal Aplicativos BR. É lá que eu vou te esperar, é lá que eu vou te passar essa dica importantíssima para você. Você vai saber de tudo, tá? Isso é de tudo, como você instalar o aplicativo, como você começar a ganhar aí os teus primeiros dólares no Paypal, tá bom? Então, como ganhar dinheiro ouvindo música lá no canal do YouTube Aplicativos BR. Abraço, fica com Deus e vou te aguardar, você lá.